Então vamos lá? A pergunta que eu mais tenho recebido de vocês ultimamente é se o Ibovespa tá caro, se o Ibovespa tá barato e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, não é uma coisa que eu gosto de fazer, esse negócio de ficar fazendo futurologia e tudo mais então eu vou te ensinar a pensar sobre isso, tá? Eu vou usar aqui alguns critérios que várias pessoas que tentam fazer esse tipo de previsão usam e aí você pode vir aqui junto comigo e me acompanhar o raciocínio e no final a gente chega a uma conclusão juntos, tá bom? Então assim, existem estimativas sobre a queda do lucro das empresas de toda a ordem tem muita gente, o BTG Pactual falou em 34%, teve empresa que falou em 25%, teve previsão de toda a ordem então a primeira coisa que a gente precisa saber é quando foi a queda real do lucro das empresas nesse primeiro trimestre pra gente ter uma ideia, né? Se a precificação tava acompanhando a queda do lucro, por quê? Porque no longo prazo, tá? No curto prazo a Bolsa de Valores não faz muito sentido mas no longo prazo a Bolsa de Valores tende a acompanhar o lucro das empresas então se a empresa vai tendo cada vez mais lucro, a tendência é que a cotação dessa empresa no longo prazo vai aumentando juntamente com esse lucro, tá? É assim como o mercado se comporta no longo prazo no curto prazo, como existe muita especulação então ali existem pessoas que nem tem ação vendendo essas ações existem pessoas que ganham justamente com a volatilidade então existe ali um cara que pode focar às vezes numa empresa alguns fundos podem focar numa empresa ali, fundos de realmente de trade ali podem focar numa empresa e ficar operando ela vendida e pode derrubar e aí faz ter uma desconexão com a realidade mas no longo prazo, se você pegar aí um indicador de uma empresa quanto maior for o lucro dela for aumentando quanto mais a empresa for sendo considerada boa pelo mercado mais a cotação dela vai subir no longo prazo então o Ibovespa como um todo deveria ter esse comportamento também pelo menos no longo prazo então se você olhar o lucro das empresas ele vai acompanhar a cotação do Ibovespa no longo prazo porque a gente tem que lembrar que o Ibovespa é uma carteira teórica ali com 55 a 65 ações que representam 80% do volume negociado da Bolsa então é isso que você tem que entender aqueles pontos que você está falando ali do Ibovespa na verdade são reais, então você gastaria 94 mil, 98 mil reais dependendo da cotação do dia para comprar todas essas ações na quantidade teórica dessa carteira teórica para você montar uma carteira exatamente igual a Ibovespa você gastaria esse valor em pontos então isso aí é importantíssimo para você entender aqui comigo então o Banco Mundial estimou uma queda de 5% no PIB do Brasil 5% no PIB, no geral aqui no produto interno bruto do país seria a maior recessão do Brasil, se essa previsão se confirmar nos últimos 120 anos ali então o Brasil nunca teve uma recessão do PIB tão forte nem na época do Collor na época do Collor ali a gente teve 4,35% de recessão do PIB segundo os dados do IBGE que é o órgão mais aceito para a gente usar aqui para esse tipo de coisa o Ibovespa teve uma alta depois dessa recessão ali dessa retração do Collor, do PIB enquanto o PIB teve uma retração de 4,35% ali na mesma época o Ibovespa teve uma alta de 52% ali depois que o Collor efetuou, depois que saiu o impeachment do Collor então tinha um ânimo do mercado ali depois de eliminar o problema que eles achavam que tinha ou que tinham mesmo ali de fato não era vivo nessa época mas ali então quando o Brasil saiu do buraco o Ibovespa teve uma alta de 52% pós-setembro, pós-impeachment ali no começo do ano estava horrível e pós-setembro começou uma alta ali meio que uma volta, uma retomada do índice de maneira muito rápida só que a inflação média nesse período da época do Collor foi de 140% então os números fazem sentido ali pra época uma alta de 51% mas uma inflação de 140% lembrando que a gente está falando aqui antes do plano real então a gente está falando aqui antes do governo do Itamar Franco que colocou o plano real com o FHC ali na economia e tudo mais então a inflação nessa época no Brasil era extremamente descontrolada a gente já estava na nossa nona tentativa de moeda ou mais se você pegar aqui hoje em dia 1 real e considerar, colocar os zeros atrás você vai chegar ali em valores absurdos a gente já cortou mais de 9 zeros das nossas moedas então 1 real hoje em dia vale muitos dos cruzeiros reais ou cruzados reais sei lá que moeda era essa porque a gente já cortou mais de 9 zeros da nossa moeda então a gente tentou muitas vezes controlar a inflação e a gente só conseguiu com esse sistema hoje em dia que a gente usa de controlar a Selic ele ali abaixar e aumentar pra mexer na taxa de juros mexer na taxa de juros dos bancos e diminuir ou aumentar a oferta de dinheiro na economia foi a solução ali, muito inteligente o real é a nossa décima moeda e foi a mais bem sucedida da nossa história e foi a primeira vez que a gente conseguiu de fato controlar a inflação mas lembrando ali que controlar não significa zerar uma unidade real de valor ali quando a gente está falando de 94 que foi quando começa o plano real uma unidade real de valor era um UV ele valia exatamente 1 dólar uma unidade real de valor que era o que a gente usava, esse indicador antes de mudar a moeda a gente usou esse indicador que era a unidade real de valor, é o RV então esse RV era usado ali nos supermercados pra mostrar mostrava o preço na moeda que estava na época totalmente descontrolado e mostrava o preço nessa unidade real de valor a unidade real de valor foi convertida no real que se tornou nossa moeda e que foi o plano econômico que finalmente tirou o Brasil desse problema tão grande que a gente tinha com a inflação então 140% de inflação na época era uma coisa normal hoje em dia eu não consigo imaginar como o mundo funcionava eu realmente não consigo porque eu não vivi nessa época se você for um pouco mais velho que eu você deve conseguir me explicar aqui como que fazia eu acho que as pessoas faziam grandes dispensas e compravam as coisas mas o que isso tem a ver com a história? vamos lá então muitas empresas estão fazendo provisões agora e mantendo dinheiro em caixa abaixando o lucro líquido da empresa e tudo mais então a gente vê os números às vezes mais assustadores que os reais quando você olha ali pro Bradesco você olhou pro Itaú eles não estão pagando dividendos e fizeram ali provisões que tirou lucro da empresa diminuiu bastante os lucros então esses números a gente acaba não conseguindo consolidar porque a gente não tem uma base sólida pra isso pra gente poder olhar ali porque a gente tem que calcular quanto que a empresa fez de provisão e tudo mais então é muito difícil do dia 20 de fevereiro até hoje a gente teve uma queda nominal ou seja, o número ali se você considerar a gente já teve uma recuperação então a gente está em queda ainda de 17,41% em real isso é muito importante a gente saber a gente está numa queda de 17,41% em real só que é importante lembrar que a gente teve uma alta do dólar no mesmo período de 20,40% ou seja, o real perdeu o valor também e a bolsa está cotada em real então a gente está com essa queda aqui em real se a gente comparar a queda do Ibovespa em dólar ela está ainda de 31,5% até hoje porque como existiu essa desvalorização cambial da nossa moeda a gente acabou mantendo ali uma queda de 31,5% é uma queda extremamente alta a gente está falando de um Ibovespa aí cotado em dólar de 17 mil pontos aí e a gente já teve um Ibovespa na máxima histórica em dólar no passado a gente já teve um Ibovespa a 44 mil pontos então o real hoje está a R$5,24 o dólar hoje está a R$5,24 que é uma coisa bem alta então a gente está numa falsa alta ali em real mas em dólar quando a gente olha qualquer outro parâmetro ali a gente percebe que o Ibovespa na verdade ele está em baixa ele não está em alta já tem bastante tempo mesmo na nossa máxima ali como a gente está falando de um descontrole cambial o Ibovespa não estava ali num número muito relevante ele já não estava em alta mesmo a 120 mil pontos a gente não tinha batido nossa máxima histórica nem estava perto disso considerando o dólar e existe realmente esse problema a gente tem que olhar em dólar também porque a gente tem que olhar a atratividade da nossa bolsa para os estrangeiros então se você olhar a cotação em dólar ainda está muito baixa não está muito alta é óbvio que a gente vive em real e tudo mais a gente tem que olhar o nosso índice do jeito que ele é medido mas essa comparação aqui é importante para você entender que a gente está longe ali de estar numa alta gigante em dólar em real a gente pode estar ali num número bom 90 e poucos mil pontos parece muito otimismo mas se você olhar o poder de compra das pessoas que investem dos estrangeiros que investem aqui de fora então para eles está extremamente baixo o índice então é importante você pensar nisso então a gente tem que ir num cenário forte de desvalorização cambial e de queda dos juros então está tendo ali uma queda dos juros toda hora da Selic da Selic corta, 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 corta que isso também está fazendo ali a gente ter mais pessoas vindo para a bolsa além disso tem todos os influenciadores todo mundo trazendo gente para a bolsa a todo momento a gente não tem capacidade ainda eu não tenho de calcular quanto que isso impacta diretamente quanto que essas novas pessoas vieram ali eu não sei precificar exatamente isso eu sei que muitos estrangeiros saíram da bolsa brasileira durante o período da crise existiu uma volta de capital para cá recentemente ali mas a gente já chegou a 44 mil pontos em dólar e agora a gente está em 17 mil pontos em dólar mais ou menos é 7.800 e pouco mil pontos em dólar atualmente então aí você pode fazer suas análises você pode fazer suas conjecturas do jeito que você quiser tendo essas informações na sua cabeça ficaria legal colocar uns gráficos aqui mas como eu estou conversando aqui eu converso em formal é sem edição não quero prever nada a gente está só conversando você pode aí pesquisar e olhar esses índices e tentar fazer suas análises da maneira que você quiser então assim o que eu coloquei aqui como conclusão eu diria que a bolsa precificou de maneira quase correta a economia real ali se a gente está prevendo 30% por exemplo de queda nas empresas no lucro das empresas para esse ano é normal que a gente veja aquele 30% de queda ali em dólar por exemplo então nesse caso estaria mais ok e o real teve uma desvalorização acabou que as pessoas tinham mais real ali acabou que a bolsa em reais ela subiu bastante mas a realidade do índice ali se você medir ele para uma moeda um pouco mais estável você vai ver que não subiu tanto e está precificado ali em 30% de queda isso garante que vai subir isso garante que vai cair cara não garante nada primeiro que a gente tem que lembrar também que o primeiro trimestre de 2020 ele foi de 2 meses ativo então a gente parou de funcionar ali começou a dar problema nas empresas e tudo mais a partir do carnaval ali foi depois do carnaval lá para o dia 20 20 e poucos ali por isso que eu peguei essa amostragem em fevereiro então a gente ficou só março fechado basicamente fechado em casa quarentena aquela coisa era uma quarentena um pouco mais apertada que a de agora porque as pessoas se assustaram pararam de gastar dinheiro teve um apavoro total quase todo mundo com medo do que poderia vir acontecer e guardando dinheiro quase de baixo no colchão ali chegou no momento realmente das pessoas começarem a fazer reserva de valor começar a transformar tudo que tinha em dinheiro para poder realmente ficar ali com dinheiro esse momento de histeria primeiro momento ali eu não sei o quanto isso impactou no resultado das empresas no primeiro trimestre mas foi muito menos pesado o primeiro trimestre de fechamento do que os analistas tinham previsto as empresas não vieram com a queda de lucro tão expressiva com exceção as empresas claro que são dos setores afetados por isso só que esses setores não são os maiores da nossa economia a gente não está falando dos maiores setores de setor aéreo essas coisas não são os maiores setores da nossa economia e nem os maiores setores da bolsa tem empresas grandes mas não são os maiores agora aqui no segundo trimestre a gente tem uma coisa meio diferente ali o que vai acontecer a gente teve agora dois meses fechados para um mês aberto com semiabertura então a gente ficou ali abril e maio meio que quase totalmente fechado e a gente teve aí os eventos que acontecem nesse período então a gente teve o dia das mães que normalmente tem impacto grande na economia de algumas empresas principalmente do setor de varejo a gente tem que ver como que foi isso se isso foi bem esses números foram bons ou se foram ruins que a gente vai ter uma ideia melhor e agora junho a gente também tem um feriadinho aí que é o dia dos namorados costuma existir um boomzinho ali também para o varejo só que aqui começou uma reabertura gradual só que agora a gente tem o contrário do outro você reparou no outro a gente teve dois meses aberto e um fechado agora a gente teve dois meses fechado e um com abertura parcial vamos ver como vem esses números e com isso a gente pode sentir ali lembrando sempre que a bolsa de valores no longo prazo acompanha o lucro das empresas não tem como ela se distanciar disso a gente quando está negociando na bolsa de valores muita gente acha que está negociando ticker que você está negociando uma ação que vale x ou que vale y você não está negociando tickers não são pedaços de papel você está negociando ali participações em negócios então obviamente a participação nesse negócio existe e ela tem que acompanhar o papel ali o preço do papel não pode se desconectar muito disso senão uma empresa para adquirir a outra depois ela não conseguiria não ia fazer coerência nenhuma então o preço do papel no longo prazo no curto ele é histérico no longo prazo ele tem que acompanhar a realidade agora a gente tem que esperar isso para acontecer não tem como eu chegar aqui e falar para vocês com segurança se a bolsa vai cair ou vai subir você vai ter que usar esses dados aí e com base no seu cérebrozinho você pensar ali o que eu faço eu Raul o que eu acredito e como é o método que eu uso para me investir que não significa que você deveria usar não significa que é o melhor método do mundo não significa nada disso as coisas do jeito que eu faço é o que eu posso vir aqui e te falar eu não posso vir aqui e inventar uma coisa para você então o que eu faço é o seguinte eu continuei aportando eu usei a minha reserva de oportunidade eu mantenho sempre uma reserva de oportunidade ou seja todo o valor que eu vou aportar eu guardo um valor e separo ele uma porcentagem ali às vezes 15% às vezes 10% eu vou separando no momento que eu fico com medo quando eu vejo que eu estou apavorado igual eu estava ali quando eu assustei todo mundo assusta não tem essa né você vê seu patrimônio que eu tenho muito dinheiro em bolsa então ali quase 40% do meu patrimônio total não só na carteira que vocês veem como também na minha carteira privada que hoje em dia está chegando próximo dessa em similaridade a gente falta incluir algumas ações internacionais e essa é outra história então quando eu vejo que eu estou com medo nesse momento eu uso minha reserva de oportunidade quanto maior for o medo mais eu vou aportando porque eu estou tentando usar meu racional ali a meu favor para baixar meu preço nas empresas então aproveita a oportunidade e compra por quê? porque eu acredito que toda crise vai passar então eu tenho que estar errado sobre o meu medo meu medo não pode me dominar então ali eu vou usando a minha reserva de oportunidade aos poucos vocês viram eu comprando né tem ali os vídeos da carteira do canal vocês viram eu comprando em março vocês viram eu comprando em abril vocês viram eu comprando em todos os meses eu fui colocando fazendo aportes normalmente e usando uma parte às vezes da reserva de oportunidade às vezes não fui fazendo esses aportes para a gente continuar mantendo a carteira crescendo isso na hora que a crise tem uma retomadazinha a gente já volta a ter um lucro muito expressivo minha rentabilidade está muito alta vocês viram lá na carteira do mês passado porque no fim de maio realmente houve um rush ali de alta e justamente por ter feito esses aportes acabou diminuindo isso tira de mim a pressão de não estar comprando quando está barato eu sinto essa pressão interna muito grande tem gente que prefere só comprar todos os meses e não fazer nenhuma reserva ok também eu compro todos os meses e também faço uma reserva então independente da bolsa ir para 98 mil 100 mil 200 mil eu não sei qual que é o ponto ninguém sabe prever isso com segurança então eu não sei né qual que é o ponto máximo que vai chegar ou se a gente já está num buraco eu não sei então por não saber eu permaneço aportando porque eu sempre vou fazer parte tanto da alta quanto da baixa eu vou continuar comprando sempre e isso não vai me afetar quando eu estiver com medo quando a coisa cai ali eu fico realmente assustado eu aproveito todo mundo sabe quando a gente está assustado todo mundo falava em bear market quando a gente estava assustado então nesse momento que o mercado está em pânico e eu também eu aproveito e compro na minha reserva de oportunidade porque toda crise ela tem que passar em algum momento e se a crise vai passar em algum momento o lucro das empresas vão começar a voltar e elas vão começar a se recuperar por que eu tenho essa tranquilidade? porque eu não imagino as empresas como um pedaço de papel eu não fico ali sofrendo com a cotação do dia eu não fico olhando toda hora para saber quanto eu ganhei quanto eu perdi na cotação é por isso que você fica assustado é por isso que você fica querendo fazer conjecturas porque se você simplesmente entender eu tenho uma planilha que inclusive está no curso que é uma planilha de quanto eu sou dono do negócio para mim se esse número de participação no negócio estiver aumentando eu estou feliz então essa é a planilha que eu olho todos os dias eu acordo e falo nossa hoje eu estou aqui consolidando o meu império eu dou uma olhada ali e vejo quanto é a minha participação real nas empresas essa planilha é muito bacana ela está lá no curso vai estar disponível para todo mundo que fizer o curso assim ela como também o diagrama do cerrado que é a minha planilha que eu uso para olhar os fundamentos das empresas e comprar então se você quiser saber um pouco mais se você quiser ver os indicadores fundamentalistas vai lá no meu Instagram arroba o Raul Sena que está lá muito bacana o conteúdo que eu estou postando no Instagram todos os dias e lá também tem informações sobre o curso no primeiro destaque do meu Instagram se você clicar você vai saber o que tem ensino no curso essa planilha é só uma das coisas então cara para mim é basicamente isso não me importa quanto que está o preço quanto que vai chegar o preço não me importa o preço do dia não me importa o índice Bovespa eu escolhendo boas empresas eu sei que eu vou performar acima inclusive do índice Bovespa porque a minha carteira às vezes nunca caiu na mesma intensidade que o Bovespa nunca mesmo se você olhar ali no minha carteira tem aí os vídeos eu não posso medir para vocês você vai ver que minha carteira nunca caiu na mesma intensidade que o índice Bovespa ela cai sempre um pouco menos e sobe um pouco mais sempre porque as ações que estão ali mais negociadas nem sempre são as melhores então é isso que eu tenho para falar para vocês eu espero que eu tenha ajudado você a usar o seu cérebro eu não gosto de vir aqui dar tudo mastigado eu não gosto de vir aqui falar para você fazer frases de efeito eu não gosto de vir aqui fazer previsões eu gosto de vir aqui de pôr para pensar então hoje eu tenho certeza que você aprendeu um pouco mais a pensar um pouco melhor e a classificar isso com base nos seus interesses com base nas suas opiniões e não vir aqui digerir pegar tudo digerido e simplesmente encaixar na sua cabeça e falar é isso não existe dono da verdade não existe verdade absoluta use esses números aqui e vê de acordo com a sua opinião então beijão o vídeo de hoje foi só agora você vai me ver desligando a câmera porque é sem edição